E a cada ano é feito um mapa especial para cada região do Japão com uma previsão de quando e em que datas as sakuras devem florescer lá. Durante a época da floração das sakuras, a vida japonesa não para, mas é algo como uma pequena parada, onde você pode respirar um pouco na correria do trabalho, pensar na eternidade, admirar os taludes, parques e jardins. Alguns são simplesmente cravejados de árvores de sakura. E quando o sol sai e o céu muda de cinza para azul, é claro que é um espetáculo total. Outra informação. Hanami é o hábito dos japoneses de se reunirem debaixo das árvores, beber, comer, se divertir, em geral demonstrar um pouco de emoção entre as flores de cerejeiras do Japão. É o mesmo que os feriados de fevereiro para nós, só que com muito menos álcool. E aí